Campeonato Brasileiro, última rodada do Brasileirão 2011 São Paulo e Corinthians. Vinícius Simó, a bola bateu no Lucas, o Luiz Fabiano chegou, arrumou, vai bater, bateu! Primeira participação do goleiro Vladimir. Dá uma olhada aí na finalização do Luiz Fabiano. Agora, e o Rodrigo Braguento falou assim, chega hein, agora é só comigo. Cícero, tenta chegar o São Paulo, o Fernandinho já tá se metendo lá na frente, a bola é pra ele. Dentro da área, ó, levantou Luiz Fabiano! Gol! Do São Paulo! Luiz Fabiano com 12 minutos de jogo. Bola levantada pelo Fernandinho, hein, na cabeça do artilheiro, ele pegou no contrapé do goleiro. Um para o São Paulo, zero Santos. Boa triangulação, ataque do São Paulo, o Cícero meteu bem a bola pro Fernandinho. O Fernandinho levantou a cabeça e cruzou pro Luiz Fabiano, que se posiciona bem. E como você disse muito bem, Jota, ele cabeceou no contrapé do Vladimir. Pô, atenção, Anderson Carvalho, Rogério caiu e pegou. Vem aqui no meio pro Denilson, com liberdade. Vai chegando o Denilson, enfiou pro Jean, agumou, bateu! Bateu no travessão, a finalização do Jean. Mas que bola que foi enfiada pra ele, hein, Mirilson? Lucas! O São Paulo vai pra cima da defesa do Santos. Fernandinho. Encarou ali o Pará, veio pra dentro, atenção, travado na hora. Recuperou, foi no fundo, caiu ali, o lado tá dando tiro de meta. Vamos ver o lance aqui, Mirilson. Se foi pênalti ou não. Não foi nada. Ele viu que a bola ia sair pra linha de fundo, acabou se jogando. E o árbitro deveria ter dado falta contra e cartão pro Fernandinho. Tá aí o lance, ó. Fazer o segundo, vamos dar uma olhada. Olha que bola do Denilson pro Jean. É, Delima. E, hein, Ceará tá perdendo pro Bahia. 1 a 0, Bahia. Jota. Edson. Sobre essa pergunta do Líder, a CBF resolveu escalar seis árbitros das duas últimas rodadas do Brasileirão pra diminuir a incidência de erro. Cícero arrumou e bateu! Gol! Cícero! Que espetáculo de gol! 33 minutos de jogo em Mojimirim. Que golaço! Que maravilha o gol do Cícero! São Paulo faz 2 a 0 no Santos. Que golaço! Dá uma olhada, Miriam! É, esse é aquele chute, Jota, que vai lá onde a Coruja está dormindo. O chute, a bola acaba acordando a Coruja. Mas foi um golaço mesmo. O São Paulo merece a vitória. Anselmo Ramon faz o terceiro para o Cruzeiro. 3 a 0 no Galo. Olha o Lucas! Lucas para o São Paulo! São Paulo faz 3 a 0 no Santos aqui em Mojimirim. Agora o gol foi do Lucas. E outro gol de fora da área, hein? Pegou bem na bola. 3 a 0, Miriam. Ele limpa bem, ajeita, porque não tinha ninguém na sua frente. Ajeita para o seu pé direito, que é o seu pé bom. E faz um outro golaço. Vibração do garoto Lucas ali com o Wellington. Vibração do São Paulo. Está fazendo 3 a 0. Bola mal passada ali para o Juan, mas ele conseguiu evitar. Chega a parar, chega o Fernandinho. Fernandinho bateu cruzado para fora. Vamos ver a parte de baixo agora da classificação. Vindo lá o Elano, o jogo prossegue. Fernandinho topou na frente para o Luiz Fabiano. São Paulo chega bem. Luiz Fabiano por baixo. Vladimir tinha 2, 3 jogadores na frente do goleiro. Dá uma olhada, ó. João Felipe. Cícero. Luiz Fabiano devolveu. Toque de primeira para o Juan. Mas que jogada bonita, que jogada espetacular. Última rodada do Brasileirão 2011, São Paulo e Corinthians. Vinícius Simó, a bola bateu no Lucas. O Luiz Fabiano chegou, arrumou, vai bater, bateu! Primeira participação do goleiro Vladimir. Dá uma olhada aí na finalização do Luiz Fabiano. Agora, e o Rodrigo Braguento falou assim, chega, hein, agora é só comigo. Cícero. Tenta chegar o São Paulo, o Fernandinho já tá se metendo lá na frente, a bola é pra ele. Dentro da área, ó. Levantou Luiz Fabiano. Gool do São Paulo. Luiz Fabiano com 12 minutos de jogo. Bola levantada pelo Fernandinho, hein, na cabeça do artilheiro. Ele pegou no contrapé do goleiro. Um para o São Paulo, zero Santos. Boa triangulação, o ataque do São Paulo. O Cícero meteu bem a bola pro Fernandinho. O Fernandinho levantou a cabeça e cruzou pro Luiz Fabiano, que se posiciona bem. E como você disse muito bem, Jota, ele cabeceou no contrapé do Vladimir. Boa atenção, Anderson Carvalho. Rogério caiu e pegou. Aí você... Vem aqui no meio pro Denilson, com liberdade. Vai chegando o Denilson, enfiou pro Jean, agumou, bateu! Bateu no travessão, a finalização do Jean. Mas que bola que foi enfiada pra ele, hein, Menilson? Lucas. O São Paulo vai pra cima da defesa do Santos. Fernandinho. Encarou ali o Pará, veio pra dentro. Atenção, travado na hora. Recuperou, foi no fundo. Caiu ali, o lado tá dando tiro de Beto. Vamos ver o lance aqui, Emília. Se foi pênalti ou não. Não foi nada. Ele viu que a bola ia sair pra linha de fundo, acabou se jogando. E o árbitro deveria ter dado falta contra e cartão pro Fernandinho. Tá aí o lance, ó. Fazer o segundo. Vamos dar uma olhada. Olha que bola do Denilson pro Jean. É de Lima. E, hein? Ceará tá perdendo pro Bahia. 1 a 0, Bahia. Jota. Edson. Sobre essa pergunta do Lille, a CBF resolveu escalar seis árbitros das duas últimas rodadas do Brasileirão pra diminuir a incidência de erro. Sistiro arrumou e bateu! Cícero, que espetáculo de gol! 33 minutos de jogo em Mojimirim. Que golaço! Que maravilha o gol do Cícero! São Paulo faz 2 a 0 no Santos. Que golaço! Dá uma olhada, Emília. É, esse é aquele chute, Jota, que vai lá onde a coruja está dormindo. O chute, a bola acaba acordando a coruja. Mas foi um golaço mesmo. O São Paulo merece a vitória. Anselmo Ramon faz o terceiro para o Cruzeiro. 3 a 0 no galo. Olha o Lucas! Gol! Gol! Lucas para o São Paulo! São Paulo faz 3 a 0 no Santos aqui em Mojimirim. Agora o gol foi do Lucas! E outro gol de fora da área, hein? Pegou bem na bola. 3 a 0, Emília. Ele limpa bem, ajeita, porque não tinha ninguém na sua frente. Ajeita pro seu pé direito, que é o seu pé bom. E faz um outro golaço. Vibração do garoto Lucas ali com o Wellington. Vibração do São Paulo. Tá fazendo 3 a 0. Bola mal passada ali pro Juan, mas ele conseguiu evitar. Chega a parar, chega a Fernandinho. Fernandinho bateu! Cruzado pra fora. Vamos ver a parte de baixo agora da classificação. Vindo lá o Elano, o jogo prossegue. Fernandinho topou na frente pro Luiz Fabiano. São Paulo chega bem. Luiz Fabiano por baixo! Vladimir tinha 2, 3 jogadores na frente do goleiro. Dá uma olhada, ó. João Felipe. Cícero. Luiz Fabiano devolveu o toque de primeira pro Juan. Mas que jogada bonita, que jogada espetacular, hein? Dá uma olhada aí, Emília. Uma boa triangulação entre o Luiz Fabiano e o Cícero. E o Cícero deixou o Juan na cara do gol. Aí ele entrou e bateu e chutou, mas errou o chute. Uma muito alta, né, Emília? É porque essa grama, ela é grossa. Aí faz com que o campo fique pesado. Fique pesado. E aí a dificuldade, o desgaste pros jogadores é maior. E agora a falta do Juan, hein? E é uma falta ali na meia lua. Falta do Juan no Diogo. O Santos tem uma bola parada especial agora. Você tá revendo, ó. Por quê? Porque tem o Elano pra bater, né? E tem o Bruno Aguiar também, né? Bate bem também o Bruno Aguiar. Aí o São Paulino diz assim, mas nós temos o Rogério Senna lá pra pegar. Vamos ver, né? É, o Elano não vai deixar o Bruno Aguiar bater. Ele que vai bater essa falta, o Elano. Agora, é uma falta, praticamente, é um pênalti. Se acertar o gol, é 90% de fazer o gol. O Silvio Santos ali na expectativa. O Elano pra bater, tá 3 a 0 pro São Paulo. O Rogério já montou a barreira. O Elano vai pra bola. Bate! Gol! Elano para o Santos, aos 16 minutos do segundo tempo. Dá uma olhada como é que foi a batida no meio do gol, praticamente, né? Tinha muita gente na frente do Rogério Senna. Santos diminui, São Paulo 3, Santos 1. Você falou que era o quê? Um pênalti? Praticamente um pênalti. A bola indo em direção ao gol, é 90% que o batedor faz o gol. Mas aí a culpa foi da barreira. Tanto é que o Rogério Senna dá uma dura na barreira toda do São Paulo, porque ele abriu. E abriu e enganou o Rogério Senna, que estava no seu canto esquerdo, mas a bola foi no meio do gol. Tá, tá. Veja aí o Breitner. Saiu o Felipe Anderson. Veja aí o som. Veja aí o som. Arriscou de longe, bateu pra fora, passou raspando ali o travessão. E gol do Internacional, hein? Da Alessandro para o Inter, 1 a 0 no Grêmio. Marlos. Tem o Luiz Fabiano lá pela direita, e é pra ele, olha lá. Luiz Fabiano recebeu, encarou ali o marcador, ajeitou, pé direito! Gol! Luiz Fabiano marca para o São Paulo, numa falha do goleiro Vladimir. 35 minutos do segundo tempo. São Paulo com o Luiz Fabiano, faz 4 a 1 no Santos em Bojimiri. Uma jogada individual, ele estava mano a mano com o zagueiro do Santos, driblou para o lado direito seu, e bateu em cima do Vladimir, como você bem disse. Frango do goleiro. Tá aí o Luiz Fabiano, indo para a massa, indo para a torcida, comemorando o segundo gol dele na partida. E aí o Luiz Fabiano, indo para a massa, indo para a massa, indo para a massa, então...